Oi gente, bom dia, tô aqui com a minha bebê Ai gente, acordando agora, minha madinha tá aqui olhando meu bebê Minha vovó E a vovó A mãe dela saiu cedo, foi levar a sogra dela pra fazer cirurgia É, minha vovó Lembra aquele dia, gente, que a gente tava lá na roça, que é ela que você tava filmando? Então era ela Foi fazer cirurgia Aí eu tô aqui com essa bebê E agora eu vou cuidar da vovó Da café com a vovó E ir lá pra casa pra começar o nosso dia, né Mariana? Você vai filmar todo o madrinha Oi gente, olha só pra vocês verem Peraí, ó Olha só Peraí, deixa eu achar aqui Aqui tem uma espinha, olha Uma espinha Mas não dá pra ver? Gente Gente, ela já tá começando a dar espinha Já tá crescendo Oba Então tá, gente Vou lhe dar uma olhada na vovó E vou lá em casa buscar o pão da vovó Né Mariana? Né Mariana? A vovó gosta de um pãozinho A vovó gosta de um pãozinho cedo A vovó dá os remédios E vocês já desce com o meu pretinho Nem dá pra me ver, né Pretinha moreninha Moreninha linda Vamo lá, né vovó Tute, 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 tute Tute, 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 tute Tute, 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 tute Tute Bom, hoje já tá tomando café Comendo seu pãozinho Mariana Tá esperando a madrinha também Bem deitada ali no colchãozinho Já tá com seu look do dia, né Mariana? Olha o look que ela escolheu, gente Agora eu vou arrumar o cabelo Ficou feio, né gente? Ficou lindo, não ficou, gente? Olha, que gracinha Vai ser numa menina de rua, né gente? Não, Mariana, tá linda você Madrinha, agora eu vou arrumar o cabelinho Fazer a trança de novo Olha, gente, a trança dela Mas talvez eu quero só uma ou duas? Só uma? Não quer duas, não? Então tá Então tá, gente Com Deus Até mais Fala beijo 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 Obrigado.